Hoje eu vou ensinar a você a como fazer a limpeza no seu PC, PC Gamer, em detalhe da maneira certa, beleza? Então, seja muito bem-vindo ao canal BarraZockWace e hoje estamos aqui no meu setup gamer E estamos aqui com o nosso PC Gamer que vai ser o que eu vou usar para fazer limpeza, beleza? Então, temos um teclado muito top, mouse, então se você quer conhecer, já já eu mostro para vocês Mas hoje o assunto é esse aqui, é um PC Gamer com uma RTX 3060, Intel Core 5-10400 Plus Memória RAM, COSAR, VGS Pro, SSD, HD2000, então vocês vão achar top demais Então, hoje a primeira coisa que você tem que fazer é certificar que o seu PC está ligando normal, tudo Então, porque vai que você desmostra e você não está pegando, então certifica aí que ele está pegando Então, estamos aqui, tem bastante fio, só que eu fiz um esquema para tirar eles Olha isso, tem bastante fio, mas está certinho cada um em sua posição para poder tirar, beleza? Então, vamos aí e eu vou ensinar a vocês em detalhe, fazer a limpeza da maneira certa Sem ainda problema em você mesmo, em sua casa, beleza? Então, bora aí tirar ele e partiu, hein? Então, rapaz, vou falar para vocês, já coloquei ele aqui, ó Peguei ele e coloquei em cima de uma mesinha para não ter problema aqui, rapaz É, para mexer nele, né? Tem mais espaço, mais luz Vocês podem ver, ó Está meio empoeirado um pouco aí Geralmente faz limpeza de duas vezes no ano Tipo, uma vez a cada seis meses O meu, na época, geralmente já passou um mês, dois meses aí Mas, vamos aí, para vocês E, e, ó Pode ver, tem umas coisas meio empoeiradas, tudo Mas não está com aquelas coisas, ó Tem um filtro de poeira, tudo Eu vou pôr uma toalha aqui embaixo, que é bom Para poder tirar as coisas, tudo Põe a ele E é vidro, ó Acrílico e vidro, ó Então, se você quer conhecer a montagem dele, vai aparecer agora Então, o que eu tenho pegando aqui para a gente usar hoje? Um limpa contato, que é bem importante para você fazer essa limpeza Uma pasta térmica aí, uma coisa que todo mundo gosta aí Acho que a marca é CDA, ó A marca aqui É, uma borracha para fazer uma memória, não gastou alguma coisa Uns pincelzinhos Aqui, ó Uma chave de fenda dos paninhos É, coisa simples, porque não está muito sujo Aí, caso estiver muito sujo Já falo para vocês como que você passa a ter uma mistura que não estraga Que dá tudo certo no seu computador, fechou? Então, bora começar aí E partiu, hein Mas Minha amiga, estamos com ele aqui, a primeira coisa que vamos fazer Tem que fazer nele É tirar esse vídeo Precisa ver o quanto que brilha aqui Está no celular aí O reflexo Olha aí, ó A reflexo que ele grava, ó Então E ele tem esses parafusinhos Vou mostrar para vocês É É um gabinete pichal será E ele tem essas parafusinhas e essas borrachas Um deles deu problema aqui, ó Foi bem esse aqui Tentei arrumar Mas não deu muito certo, porque Você gostou do lugar Mas é bom aí, ó Ele está meio coerado, tá? Precisa para ver Não está tanto assim Tem muita situação Está pior, rapaz Mas Tem muito computador Tem que tomar cuidado com esse vidro, ó Isso aqui é É o fumei mesmo, ó Bonitão, ó Só esse vidro pesa O mais pesa nele é o fio, rapaz Aí você põe no lugar que não tem problema Então, ó Fez a pavê aí Mostra para vocês A configuração Dele aí, ó E agora vamos vendo, ó Onde está A sujeira Vocês podem ver, ó Tem sujeira Está meio suja aqui Tudo Tem pó Mas não está aquele computador Tão sujo assim, rapaz Então Vocês podem ver que eu cuido bastante dele Os bravos Então Vamos Começar aí Tem que tirar essa anteninha também, ó A anteninha da placa aí E bora E acompanha a gente no Instagram Que eu estou lá postando Tudo em detalhes sobre esse computador Com essa limpeza, fechou? Então Bora aí E começar A tirar as coisas que precisa Para fazer essa limpeza, hein Então eu penso para vocês Ó Já tirei as tampas dele As duas tampas É Coloquei elas aqui, ó No chão mesmo aqui Mas num Tapete Vocês viram? Então, ó Tem um pouquinho de sujeira aí Vocês podem ver igual o filtro A coisa tem que tirar Tem que tirar Tem que tirar aqui, ó Esse aqui também eu vou tirar Eu sempre limpo esse de cima É mais fácil de tirar, sabe? Mas Esse Quase não tira Fica embaixo dele, né? Filtro de poeira É E, ó Você pode ver, ó Fica alguma sujeira Alguma coisa E acaba ficando Então Quero tirar essa parte da frente dele também Falar para vocês Falar para estar mexendo Então Vamos começar aí Depois eu tiro O cooler dele E eu estou pensando Em ver se eu tiro essas Essas fans aqui, ó Para dar uma limpada boa, rapido Quero dar uma limpada Top nele, hein? Então, rapido Quero ver se eu tiro aqui, ó É Quero ver o ponte Que tira também, né? Para não ter nenhum problema É De quebrar Nem nada Tem umas travas Vem aqui O seu provavelmente Também vai ter Então, você pode empurrar ele Que ele sai, rapido Ó É Aí você tem que virar nele Não, não tem outro jeito Aí, ó Tem que tirar com cuidado, rapido Mas vai saindo O meu Tem um fio passado aqui, ó Tem que ver onde que ele liga Então, rapido O meu Tá ligado Aí, ó As fan Essas aqui Dá para tirar Para limpar É Mas dá para limpar no lugar também Se quiser É Ó Tá ligado Nesse LED 1, ó Se quiser tirar Pode tirar Eu vou tirar Então É Depois vai desmontar Só, mas Como que ele é Fora da Dessas capas As coisas, ó Então Vamos tirar essas partes aí E bora, hein E rapido Eu vou falar para vocês Tire aí Vou tirar as fan Aqui, ó Para limpar Se você desconectar Aqui na Se tiver controladora Vai ter o número Fan 1 Fan 2 Fan 3 Fan 4 Fan 10 Até 10 Eu acho que a gente tem É Então não tem erro Depois você liga O meu vai precisar De arrumar o negócio Na controladora aqui A colar ela Ela é de imã Mas tinha uma cola ali É E vai limpando, rapido Ó Quando aí volta As coisas para o lugar Faz a Troca da pasta térmica ali Não tem erro Vamos desmontando E ler Depois nós arrumamos Os cabinhos de novo Então rapido Olha para vocês Já tirei a frente Dele Vocês deu para ver aqui E agora O que eu vou fazer Quero tirar essa fanda aqui Elas todas Então Mas o acesso Fica difícil Pelo causa do cooler, né Então Vamos tirar o cooler aqui Eu acho Ele tira nessas garras aqui Esse modelo Tem uns modelos de parafuso Rapido Mas esse aqui é Diferentão Vocês já deu para ver, né Ó Bora tentar tirar ele Ele tem É, tem duas travas Uma aqui, uma ali Então rapaz Então rapaz Vou falar para vocês Já peguei aqui Tirei o que é Ele é igual o da Intel É os pininhos Vocês podem ver Então Agora O que eu tenho que fazer Tirar da CPU Fan Ali A minha está escrita ali Vocês veem Não é o caso Mas tem uns que não vem Ó Você vem aqui Cata no pininho aqui Cata no pininho aqui Tira ele O que é o meu? É esses pininhos Rapaz É esse pininho É igual o da Intel mesmo Um dos pininhos Saiu ali Mas é normal Você só pôr de novo Ele tem Na hora que você baixar Você põe Eu pensei que tinha que tirar isso aqui Dá para tirar, né Então rapido Dá para tirar, né Mas Mais fácil tirar Caiu ali Mas dá para a pasta térmica E Vamos pôr ele aqui Já limpa ele E Aqui Agora o que você vai fazer Você vai limpar Com papel higiênico mesmo Rapido Se você quiser tirar Mas vou mostrar para vocês Aí você fala Ah, mas você falou Se o meu computador não estivesse mais sujo Tudo Se eu estou até limpo Tem uma mistura Ela é Você pega um potinho Põe uns dois dedos de álcool Põe um dedo assim de detergente E depois enche de água Rapido Por que? Ele vai limpar Vai ajudar a limpar mais fácil E No caso aqui eu não vou usar não Mas Ele vai ajudar a limpar mais fácil E também Não vai estragar nada Você fala Mas o álcool não estraga Rapido Então Ó Já desmontei essa parte aqui Agora Vou desmontando aos poucos Rapido Porque aqui ó Eu vou tirar as memórias RAM Vou tirar as coisas Então Vamos aí Que vamos fazer essa limpeza Top Para aguentar mais os seis meses Aí De luta aí Em canal Então rapido Acabei de tirar o Cooler aqui ó Do processador Falar para vocês Que ele não estava gravando Só que eu tirei Mas Tem esse Fininho O que você faz? Ele está aqui ó Ele fica aqui dentro Você puxa ele para cima Assim ó Da cabecinha aqui Você puxa Porque é mais fácil Tirar os pininhos Do que tirar essa parte aqui Nessa base Aí você tira todos eles Puxando para cima Que sai Só que na hora Que você for tirar Toma cuidado E tira os pininhos Do CPU Fã Ali ó Então Ó Quem quer saber A plaga é uma B460 Pro AC aí Muito top também Então Agora se você quiser limpar O álcool Você limpa com Um papel higiênico mesmo Sai rapido Fala para você Você usa papel higiênico aí Que assim Já sai E também Eu vou tirar as outras Fãs aqui Que ficou Agora tem mais espaço E você fala Ah mas você falou para mim Que o computador Tivesse mais Não sei falar Porque o seu computador Tão sujo assim Ó Você usa Pega um potinho Seja 500ml Um litro Pega 500ml Você coloca uns Dois dedos de álcool Álcool 70 mesmo É Um dedo de detergente Você fala um dedo Você vai cumprir um dedo assim É E depois É E depois de água Rapaz Aí você fala Ah mas álcool estraga O computador Não estraga Mas ó Só não tacar nos lugares Vai limpar aqui ó Limpa nele aqui Não é para tacar né Vai secando tudo E E fica bom É agora não vai tacar aqui dentro né Que aí não resolve Mas é estraga Nem na placa Nem nada Então eu vou desmontar Essas outras fãs Que é agora E também Vou conselhar você Que eu não peguei É um paninho de microfibra aí Para não riscar o computador Alguma coisa assim Eu tenho ali Vou pegar Mas não peguei agora Para agora Então vamos desmontar aqui E eu estou pensando em mudar Esse SSD de lugar Para passar aí para trás Porque tem lugar no computador E está aqui na frente Só ele né Então vamos chamar a Eclean Isso aqui E vou tirar a placa mãe também Mas vai acompanhando aí Então a gente dá uma vez A parte de desmontagem Já está bem desmontado já Vou falar para vocês A única coisa que falta Para desmontar Que eu quero tirar É aqui ó Mas eu vou tirar assim Na parte da montagem Vocês vão entender E aqui já já eu tiro para limpar Fechou? Se você tiver um ar Um compreensor Para bater aí É bom rapido Eu não tenho Mas pode ficar limpinho Vocês vai ver Com pincel Agora uma das coisas que eu vi Que eu não gostei muito Como foi montado Não como foi montado Material de montagem É Gantei ele faz um ano Olha Essa fita Isso aqui é imã Sem fita Mas Aí vai pesando E talvez vai crescendo Mas essa fita aqui Não colou nada Vou trocar a fita Passar aquelas transparentes Que se grudam Que não saem E Esses Fiozinhos Você compra para Esse que vem mesmo Vou tirar tudo E vou amarrar Com braçadeirinha mesmo Tem um pinhado de braçadeira aí Não vai ser problema Então Por isso estou pegando para mim mesmo Fazer Fechou É isso E partiu Fiz o que Passei o SSD Para trás Porque tinha uma coisinha ali Estava aqui na frente Quis livrar Essa frente O que eu estou pensando Ver se tem jeito Tipo mais fã Que eu não sei se tem Mas imagina Se for mais fã aqui Mais duas Fica bonitão É que eu não achei mais As Pichal Wave Então A Pichal Eu já ganhei um apoio Uma vez De Red 7 Top Então Bora Desenvolar aí Lavar O que eu tenho que lavar Lava Lava esses filtros E limpar Todas essas fãs E assim Ao decorrer Vou mostrando para vocês Ficou Galera Para vocês Terminei de limpar As fãs Aqui Vocês podem ver Que está bem limpinha Já vou mostrar Em detalhe para vocês Vocês viram antes Depois eu limpando E agora Aqui Já tirei A placa de vídeo Mas toma cuidado Quando você tirar a placa de vídeo Talvez você vai puxar E não dar certo Aqui ó Tem um parafusinho Que vai ficar aqui Mais ou menos Onde que ela está Tira essa plaquinha aqui Mostra para vocês Essa parte de trás aqui Então Tem uns que sai Essa parte de trás Mas é um caso Mais específico Mas Aí aqui ó Na hora que vem nela Ela fica fechadinha Assim Você vem E Põe o dedo aqui ó E abre ela e puxa Aí a Esse aqui que é o Pino da Bela Tem dois aqui Mas vai ser esse aqui Aí Geralmente tem placa Que tem outros E tal Mas Nesse caso É isso Agora vamos limpar O processador Onde vai o processador Aí Vocês vão falar Como que limpa Ó Vocês pegam aí Esse papel higiênico Aí ó Que É As partes térmicas Saem desse jeito Aí você passa Aqui Olha ele tem o Core 5 10, 400 Ele tem Ó Cuidado para não deixar Esse espelhinho Mas Ele é o 10, 400 Ele tem placa de vídeo integrada Esse modelo aqui Comprei sem saber isso Sim Eu sei que o 400 é Mas É que está na promoção Falei ó Comprei esse aí Que é top pra caramba E até melhor Porque eu andei Usei bastante tempo Em placa de vídeo E agora Olha aqui ó Vocês podem ver Que ele está com uns Está com uns pó aqui E está com uns pó aqui também E o que eu faço agora Agora eu vou passar o pincel nele Tirar tudo Vou tirar tudo Essa parte Que está Com pó E as outras peças Olha aí Quero mostrar para vocês Ó Deixei elas aqui fora Mas aí ó A frente Lavadinha Os filtros Lavadinha Está secando Falta um pouquinho Mas não monta a moeda Agora para você limpar Essa placa de vídeo Toma cuidado com uma coisa Se você for usar o ar É Não põe muito perto Que estraga tudo Essas aletas dela É Essas Pá né Na verdade A aleta é A aleta é isso aqui Mas fala assim Tem gente que troca A pasta térmica Rapaz É Que não caso não Mas tem aqui ó Vocês podem ver Mas para limpar ela Usa um pincelzinho Um paninho Mas não Aqui ó Aqui você pode passar um pano Que isso tem Mas quando a placa é direta Não passa pano Nem pano úmido Beleza Aí para vocês ver A brava RTX 3060 Pode ver aqui ó Tudo ele aqui ó Tem vídeo Para vocês Então rapaz Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E ativando a notificação Para não perder nenhum conteúdo Que agora Quero terminar de limpar ele Para vocês Para vocês verem Estamos na parte mais final Acabando os detalhes Tudo Mas Se você quer ver o vídeo dele A playlist Vai aparecer aqui no card Para vocês Que eu monto O dia que montou ele E agora Mais ou menos que mexe nele Deu problema no botão Também arrumei Então Acompanhe Se você quiser mais vídeo De computador Vai ter Beleza Então Ó Bora tirar mais a poeira E depois Que eu te falei para vocês A memória RAM Eu vou limpar Na hora Da montagem Beleza Para não atrapalhar Então Terminei já De passar Limpar aqui Com pincel E usei O secador também Geralmente Se você tiver um compreensor Você pode usar Mas no caso Eu usei O secador Porque é igual aqui Não está forte Então você pega o secador Do som Mas também Eu aproveito E faz essa limpeza É É só uma meia quente O negócio De 25 graus Mas só não esquentar muito Sem focar no lugar Mas Olha aqui ó Já limpei Vocês viram aqui Tá Ficou top É Agora O que eu vou fazer Agora é a parte Que nós já Já começa a montar Então Liberar essa memória RAM Essa aqui mesmo Que como você faz ela Você abre essa perninha Dela E abre essa outra Aí você puxa ela Olha aqui ó As virgens pro Isso aqui é o sonho de consumo Que eu tinha De pôr nela Aí o que você vai fazer É que é meio complicado Grava Vai Fazer Vou pegar aqui pra vocês Vocês pegam O limpa contato Vocês pegam o limpa contato Vou passar nela Meu irmão É Vou passar pro outro lado também Porque ele não tem risco de De não dar vídeo Alguma coisa assim Tá ligado Ele é dual channel Rapaz Você pode estar com a limpa contato Aqui na placa mesmo Então não tem problema É Só não erra Pegar o óleo Fazer uma coisa assim Que não dá Aí O que que eu Peguei borracha Vocês vão ver Você vai usar borracha Eu vou mostrar pra vocês Primeiro onde usar Ó No caso Ela não tá Nenhum comido Por que que eu não vou passar borracha Nesse caso Ele não tá com problema Rapaz Então Vamos falar assim Se eu usar borracha Se eu usar borracha Ela começa a dar Essa parte de Dourado Começa a dar Começa a comer um pouquinho E tal Então Eu não vou usar nele Vou falar pra vocês É Agora Caso não der vídeo Mais pra frente Mas se tiver Pra ver se você usa Usou bastante Alguma coisa Aí sim Você usa Você aperta ela Que ela vai travar A perninha fecha Fazer É Mesma coisa Você já faz Nessa outra Vocês viu Quando limpei ela Mas é que eu já tinha limpado Tá limpinha Então O que que você faz na outra Mesma coisa Destrava ela Puxa ela Ó Ela tá boa Tá boa Tá boa Então Taca limpa O contato ali De novo E agora A partir disso Depois na placa De vídeo Vou mostrar pra vocês Vocês fazem o mesmo procedimento Aí E nós Coloca aí Like em cima Como message A montar Ele de volta Monta todas as fãs Monta as coisas E eu vou fazer uns detalhes Aí que vocês vai ver Muito top E passar os versadeiros Tudo E assim Vai dar assim Como é que é rapido Essa que é a placa de vídeo É Tô falando assim Porque tem muita gente Que Talvez não sabe Que aprender tudo Aí eu vou falar pra vocês Ah Essa que é a placa de vídeo Vocês falam Já sei Vai fazer Vem gente Que tá aprendendo Então você Vê Essa placa é tão top Que cabe 2M2 Ó Você pode ir ó Três entradas de placa de vídeo 2M2 É SSD cabe mais também Cabe 2 Mais de 3 HD Ah Se estreia é top Rapido Então Vocês vê que Ó Faça aqui ó Vocês vê que a placa é top De realmente Ó Agora você passa aqui Que rapido É a mesma coisa Não precisa passar borracha Se tiver necessidade Mas começou a esverdear É Depois fala Deu um Chamas de zinabre Assim essas coisas O verdinho Vai ser taca Mas no caso Eu não vou fazer isso Só preservar Todo o conjunto aí Pode ser Dê o amplificador de áudio Tudo Essa placa é bem top Rapido Ela foi Você pode ver Tem uns pozinhos aqui Você passa Tá limpado É realmente Na placa Que foi meio cara Só que compensa Então rapido Acabei de Com a placa Que não apertei Nem nada Vocês vão ver Que ela tá Mão encaixada Aqui ó Mas agora É a hora que eu vou encaixar Você pode ver Essa perninha aqui ó Abaixa E ela vai travar Na hora que você ouve o tech Aí que não quebrou não Tem que entrar Olha Você já ajusta com a mão aí Pra não forçar também E agora com a chave Você vai colocar aqui ó O parafuso Onde tá aqui ó Você vai acertar ela com a mão E assim Você parafusa Vou parafusar aqui Porque Tô com o celular aqui Mas Já vou Então galera Agora O que você vai fazer Eu gosto de usar limpo Contato Aí vocês sabem Até no carro Eu gosto de usar Você passa aqui ó Passa no plugzinho também Passa no outro plug também Pra Tirar qualquer risco De dar problema E aqui agora Igual né Faz os vídeos Pra não dar problema também Você para o computador Fazer uma manutenção Assim Seja previndo Fazer uma manutenção preventiva Igual assim Não precisava fazer Tudo isso aqui Que eu tô fazendo Mas Fica bom E agora É Agora o próximo passo aqui É voltar As fãs Vou voltar as fãs primeiro E assim que eu voltar as fãs Eu já venho E coloco Pro citador Mostrando Como passa A pasta térmica Beleza Então uma vez Terminamos já De fazer a montagem Aqui ó Vocês podem ver Que já tá Com a frente aqui Vou já Já mostro vocês Em detalhe E Tanto os fios Os fios da fãs aqui De traseira E a Da placa Tá juntinho Separado aqui ó Tudo junto Agora Ficou bom E mostrar pra vocês Como ficou a parte de trás Fica tudo indo pra parte de trás Então rapaz Então rapaz Essa parte não fica tão organizada Porque é Chamada a parte de organizar fio mesmo Mas Aqui ó O SSD passou pra trás Que tá aqui pra trás agora E A controladora aí ó Tudo aqui Passei ele nesse canto aqui Agora ficou organizadinho Tava bastante Fio pra cá Pra lá Agora tá preso aqui No fio principal da fonte Agora o que que nós vamos fazer Vamos montar E agora vai montar A parte do cooler Processador Tudo aí Passar a pasta térmica Como eu mostrei pra vocês Inicialmente A pasta térmica que eu comprei CDA Eu não sei qual que é a marca Se eu não conheço Mas Agora vou falar pra vocês Como que passa Porque dependendo Se passar muito Não adianta nada Aí vai esquentar ele mais Beleza? Então Bora aí passar aí E partiu Então rapaz Falar pra vocês Ó Tamo com o cooler aqui ó Da Redragon aí E a pasta térmica ó Vou começar Vou mostrar pra vocês Todos esses pinos Mostrar pra vocês aqui ó Eles tem que tá Não pra baixo Eles tem que tá Assim pra cima Agora se você tiver O original da Intel Você vira ele Tudo Pra trás Deixa ele pra cima E não pegar essa pontinha Porque senão No final se você for com ele Você não consegue Aí você vem E aperta Aí depois é só apertar Que ele encaixa no lugar Então Bora passar pra cima E mostrar aqui pra vocês Ó Agora que você já limpou Ele com papel higiênico aí Que é a forma Que ele limpa aí ó Você pode aplicar Essa aqui tem 10 gramas Tem uns que vem em 3 Tudo lá 3 Você pode aplicar ela Vai aqui ó Só aplica só um pouquinho Bem no meio aqui ó Olha rapaz Fala pra vocês Ó Você põe um pouquinho aqui Bem pouquinho aqui Assim É mais ou menos Um pouquinho Assim Ela já tá bom Até muito isso aí Ela trouxe aí Nossa É rapido Ó Agora que você põe isso aqui É Agora que você já põe isso aí Foi até meio Isso muito Você põe um pouquinho menos também Mas é Medida ideal Você pode ver que A passatermota gasta bem pouquinho aí Essa passatermota vai usar umas Três vezes contando com essa E agora você só pega o O cooler aí Não importa a marca Só muda A trava Olha aqui ó Aí ó Você vai descendo ele Que ele mesmo vai espalhar Você nem precisa espalhar ele não Aí você Coloca no lugar certinho Então uma vez Falar pra vocês Aqui ó Você já pode apertar ele aí Ele tá no lugar Que ele já espalhou a passatermica Eu não vou tirar aqui não Porque eu já Ela espalhou a passatermica Então Aqui ó Depois você só testar a temperatura aí Que vai dar Boa E agora você abaixa os pininhos Põe em um Põe em X eles Então uma vez Vou mostrar pra vocês aqui ó Tive que tirar Pra passar os pininhos certinho Mas olha aí A passatermota Como que ficou certinho Aí não preciso passar a outra não Já tá no rumo certo É só pra acertar esses pininhos É Eu falei pra vocês pôr ele Só que Ele não é de encaixar Ele é bem chato de encaixar Esse modelo aqui O da Intel É bem difícil também de encaixar O original Aqui ó Primeiro Não vou errar agora não Você vem E coloca Ele no Só em um lugar Agora você viu que puxou É Olha aqui Um foi O outro foi Ó Tem que fazer em X mesmo Ó Esses pininhos Eles é bem chatinhos de encaixar Rapaz Então Ele fica saindo Mas olha aqui ó Você pode forçar ele um pouquinho Pra placa aqui ó Que ele vai Entrando no lugar Então a vez Falar pra vocês Vamos agora Tá ligando ele ali ó Ficou top pra caramba Vocês viu É É assim que faz Você pode fazer no seu também E Agora é a hora da verdade Será que pega ou não pega Então Ó Já tá tudo ligado Vocês podem ver que o volante tá piscando Então assinar o que é bom Que eu liguei ele lá Tira o teclado aqui ó Pra quem quer ver o setup inteiro Não Vai não perde aí Vou mostrar pra vocês ó Então ó Bora ligar ele Antes disso Já deixa o seu like Se inscreve no canal Já ativa a notificação Pra não perder nenhum vídeo E Se quer conhecer o setup Entra aí Nos link aí Com o que eu fiz pra vocês Vem Ó Ligou de primeiro Nem eu cristei É Você pode ver aí ó Ligou normal Aí Se você quiser Quer a confirmação Se vai Pegar aí Tipo de temperatura Tudo Tenta pra entrar na Aqui ó Mas ele Tem o sistema De controlar Temperatura Então ele desliga Qualquer computador Vou mostrar pra vocês ó Então uma pessoa Que vocês ó Entrei na BIOS Aqui ó Você pode ver É que mostra A temperatura Da CPU Fã Que é o caso Do cooler Ou air cooler No caso do meu Olha ó Você pode ver aqui Que mostra A temperatura Da CPU CPU O que é processador 42 43 É É uma temperatura Normal Se tiver jogando Chega a 67 70 80 É Uma vez desliga Mas nesse caso aqui Aconteceu Deu tudo Tudo certo Ele Vocês pensam Ele antes Funcionava Do instalar tudo Isso aqui Ele funcionava 36 Parado 33 Aí o install Ele vai dar umas coisas Tipo placa de vídeo Uma coisa E ele força Mais um pouquinho Então Deu certo Aí Espero que tenham gostado Deixem nos comentários O que você achou Deu certo No seu Não deu Fica dúvida Deixo aqui Falar com a gente Beleza Então Seja muito bem Vindo no canal Você está chegando agora E te vejo na próxima Basta com isso Se você pode sonhar Você pode fazer Então Espero na próxima E par Tchau 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 Tchau